Salve, salve, galera! Aqui que vos fala, Carlão, Xandão, Alê, na área novamente. E Juliana Tigano, mais uma vez com vocês, na sessão praias do nosso litoral sul. Hoje estamos adentrando a prainha. Essa escadaria aqui, você pega uma estradinha de terra que vem de acesso pra Guaraú. É uma estrada aqui de difícil acesso, que se tiver chovendo é melhor não vir, não vir não, deixar pra outro dia. Mas é um lugar que vale muito a pena. Daqui a pouco a gente vai descer e vocês continuam vendo. Até mais! Daqui a pouco a gente vai descer e vai descer e vai descer e vai descer. Fala, galerinha! Descemos as escadas. Estamos aqui na prainha. Já montamos o nosso acampamento. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esta praia de Peruíbe, a prainha. A escada que a gente desceu está um pouquinho lá mais pra trás. Aí a gente veio andando que eu gosto mais desse espaço. Aqui costuma dar a maré muito alta. Então esse é um pedaço que geralmente, mesmo quando a maré sobe muito, ainda eu consigo ter praia. E por falar de maré, pra você vir pra cá, você tem que verificar a tábua de maré antes. Se tiver até 0.8, ainda dá pra vir mais alto que isso. Isso daqui fica muito cheio. É isso aí, galerinha! Então algumas características da prainha. Uma delas, tá certo? Traga as suas próprias coisas de consumo, tá certo? Como água, bebida, cerveja, refrigerante, comida e afins. Porque assim, quando está muito sol e com a maré baixa, a gente até tem uma ou duas barraquinhas aqui. Fora isso, a gente não tem nada. Exatamente, ó. Ali em cima, vem cá amor, tem um quiosque. Se você quiser ir no banheiro mesmo, o único lugar que tem ali. Mas dependendo da tábua de maré, se sobe muito, não tem ninguém, até ali você vai encontrar fechado. Mas aqui é um lugar muito agradável. Você só não pode esquecer uma coisa nesse lugar. É de trazer repelente. Aqui tem muito borrachudo, muita moriçoca. Mal você tá terminando de descer as escadas, já te ficaram 10. Eu optei por trazer um repelente com protetor solar. Mas aqueles bastante indicados pra borrachudo, embora não seja aprovado pela Anvisa ainda, é aqueles à base de citronela. Realmente funcionam. É isso aí, galerinha. Uma outra coisa interessante aqui da Praia é a seguinte. Que a gente pode curtir esse visual incrível, tá certo? Dar um mergulho naquela água, naquelas ondinhas sensacionais ali atrás. E de repente a gente sai meio salgado. O bom de tudo isso, o que é amor nesta praia? Logo ali atrás, tenta ver se você consegue focar. Atrás daquela barraca branca. Tem uma bica de água doce. Hoje eu não recomendo que deve estar de lado demais. Mas eu já vi gente até tomando dessa água. Não sei se é potável ou assim ou extremo. Mas é água limpa. É água doce. E dá pra você tirar aquele sal, aquela caatinga do sol em excesso. É isso aí, galerinha. Então, né? Dá pra gente depois curtir o sol numa boa, tranquilo. Sem aquela coisa de ficar meio grudento no corpo. Beleza, galera? Ali atrás, você vai conseguir enxergar. Não sei se você consegue enxergar. Bem na ponta da praia, tem umas pedras. E nessas pedras, se você for seguindo elas, você chega na praia do Pau do Índio. Isso um dia a gente ainda vai mostrar pra vocês. Mas é maravilhoso. É isso aí, galera. Essa praia aí do Pau do Índio, ela é considerada uma das menores praias que a gente tem aqui no Brasil. E a gente pega o acesso aqui, por essas pedras aqui, bem no fundo. A gente atravessa ali por trás e chega nessa prainha que também é ótima e que vai estar num vídeo posterior nosso. Uma peculiaridade que eu acho incrível aqui na prainha é que Peruíbe em si as ondas são muito fortes. Mas a prainha tende a ter umas ondas mais fracas. E quando a maré tá baixa, então, você consegue até subir naquela pedra. Dá pra focar a pedra ali, amor? Essa daqui, ó. Isso, essa. Isso. Dá pra gente ir lá, olhar, observar. Fica sem onda, fica sem nada, galerinha. Isso é, se não tiver salva-vida, que senão ele se capita nem cheio do saco. E mais uma coisa, amor, fala aí. O quê? Ai, eu esqueci. Ah, mas deixa aí. Mas enfim, se a gente se lembrar, a gente vai colocar no vídeo pra vocês. Mas eu acho que de importante era tudo isso que a gente passou pra vocês a respeito dessa praia aqui. É sensacional. Simplesmente maravilhosa. Com uma mata quase que intocada. Olha, agora é encerrar aquele vídeo, o nosso 360. Uh, é isso aí, maluco. Pessoal, não se inscrevam de deixar aquele like esperto, se inscrever no nosso canal e é isso aí. Isso é muito importante. Se inscrevam e dê aquele like pra gente poder continuar fazendo esses vídeos pra vocês. Se vocês gostaram, se não gostaram, dá um boi pra gente. Mas é isso aí, maluco.